Ele é alto, tem um metro e 75, moreno, meio forte, ele estava com traje de calça jeans escuro, blusa branca com faixa verde aqui na frente, duas faixas verdes, e estava carregando... Minha tia acha que estava carregando um saco, que ele colocou uma zopa dentro do saco, e até então ela não viu ele saindo. Ele está com problemas mentais, ele está tomando remédio controlado, aí até ele sumiu ontem, por volta de 9 horas, e não encontrou ele ainda. Não tem mais de um mês que ele sumiu não, aí encontrou ele, ele andou mais de 14 quilômetros, aí encontrou ele, aí conseguiu achar ele, aí levou ele para mostrar, tomando remédio controlado, e aí que ele voltou agora, aí tornou ele sumir de novo, e a gente está preocupado, porque ele está com problemas mentais, vamos encontrar ele, por favor, entre em contato, ele é Maria da Cruz, na rua Silvinha do Carmo, número 5, ele é marido de Tuxa, todo mundo conhece Tuxa lá. A tia Meia, que ela já tem muito tempo que convive com ele, está muito aflita, e ela mora sozinha, ela mora os dois, os dois filhos dela moram em Montes Claros, então ela está, já tem um problema também, minha tia, quem encontra achar é ver ele em algum lugar aí, por favor, e tem contato. 9-1-4-2-3-9-4-5. Ele está com os documentos pessoais, ele carregou os documentos, e até agora não tem notícia, eu acabei de ligar lá para a Vale da Cruz e não achou ele.